Cinco pessoas foram detidas e quatro motocicletas de altas cilindradas foram apreendidas em Governador Vladares. De acordo com a polícia, eles praticavam corridas e manobras perigosas. Um deles chegou a bater em uma viatura descaracterizada da Polícia Federal. Ixi! É, não tinha outro carro pra ele bater, bateu nisso aí mesmo, né? É, Miguel, aí é confusão mesmo, hein? Nico, olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, toda essa situação foi aqui na Avenida JK, no bairro Vila Rica. Aqui em Governador Vladares, um policial federal trafegava pela via quando percebeu quatro jovens que faziam ultrapassagens e estavam em alta velocidade na Avenida. Só que em um determinado momento, um dos jovens de 24 anos bateu com a motocicleta na traseira da viatura da Polícia Federal, que estava descaracterizada. Com isso, o motorista desceu e se apresentou como policial. Porém, os quatro jovens fugiram do local. A polícia militar foi acionada para reforçar essa ocorrência, né? E durante os trabalhos, as quatro motocicletas foram encontradas, estacionadas na calçada de uma casa. E os quatro jovens estavam escondidos na residência. Então, os militares bateram a porta para conversar, saber da situação, só que uma mulher de 19 anos tentou atrapalhar o trabalho da polícia militar. Foi preciso, Nico, de os militares meio que forçar o portão da residência. Ainda segundo a ocorrência, a mulher começou a proferir xingamentos contra os policiais. Então, ela foi detida e encaminhada à delegacia civil juntamente com os quatro jovens. Dentre esses jovens está um adolescente de 17 anos. O serviço de guincho foi acionado e as quatro motocicletas foram removidas ao pátio credenciado pelo DETRAN. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Deixa a imagem aí, Odessa. Deixa a imagem aí, porque são motos potentes. E está me lembrando bem o diretor aqui, né? A JK sendo pavimentada, né? Recebendo um novo piso asfáltico. E subententes que viram um tapete, né? Mas não é um tapete para a gente ficar fazendo pista de corrida, não, gente. Não pode, não, é? Sobretudo porque não está liberado completamente ainda, é? Não teve nenhuma inauguração, sinalização não está completamente identificada no piso. Ah, não tem problema ter uma motocona dessa. É, Lamonier gosta de moto, Gabigol gosta de moto. O Valben, não, o Valben anda daquela Honda Biz, né? Mas tem uns meninos aqui que gostam de motoca, né? Nada contra. O Léozinho aqui, né? O Léo, Léo Miranda. Mas eu não vejo eles fazendo besteira para a rua fora. Aí vai fazer racha. Aí já pensou, se atropela uma pessoa e mata? Enrola a vida toda, gente. Sem contar um menor, 17 anos, não pode estar na direção do veículo. Olha os motocão lá. Isso é o quê? Isso é importado, Lamonier? Você que conversa tudo? Conhece tudo? Conversa não, conhece. Conversa mesmo. Conversa também, mas você que conhece tudo? Importado. O diretor já falou lá em cima. E conhece também, olha lá. Os motocão caro. Isso é moto o quê? Isso custa 20 mil? O diretor é mais, né? 20 mil, eles rindem de mim, ó. 80 mil, 80 mil, 60, 70. Eu tenho um amigo, Douglas Garcia Barbalho, advogado, peixoto também. Eles têm motocão. Eles vão lá em Chardoato todo domingo, velho. É, vão lá e voltam. Pronto. Acelerou na estrada, voltou. Velocidade padrão. Agora, na Avenida JK, dentro da cidade. E vale aqui, esse discurso aqui, falar também das rodovias da nossa região, que estão recebendo intervenção do governo do estado. E também a C16, que está recebendo o recapeamento. Aí o povo está, ó, constantemente estamos falando de acidente aqui. Ainda bem que a notícia aqui foi, né, apreensão de motos. Ainda bem, porque poderia ser outra coisa. Já pensou? Não adianta falar, não. A gente fica falando aqui, é mais, é discurso mesmo.